Galo, Galo No segundo tempo, Cássio arrisca de fora da área E aos 46, o goleiro César garante a vitória alvinegra Final, Atlético 1, Vila Nova 0 Domingo, em Nova Lima, o Atlético pode perder até por um gol de diferença, que é campeão mineiro É, fizemos um gol, jogamos pelo empate também Mas o próximo jogo tem que entrar mais ligado, que é uma equipe comprometida E graças a Deus fiz o gol, mas vamos pra lá, com a cabeça tranquila e se Deus quiser sair com o título lá Olha, vai ser difícil, né? O campo parece que não é tão bom, dimensões mais apertadas O time do Vila é muito aguerrido, é um time que dá muito trabalho Nós vimos aqui hoje, a nossa equipe também está um pouco cansada Também sentiu hoje, até um pouco esse cansaço Vamos recuperar até domingo e tentar, né? Podemos até perder por 1x0, mas vamos tentar jogar com regulamento e trazer esse título Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo, Galo Galo, Galo, Galo Obrigado.